Este evento chama-se Braçada Amiga, e é Braçada Amiga porque o evento foi construído também com o intuito de constituir uma ação de solidariedade, neste caso para o CEASE, que é uma valência do Centro Social de Santo Agostinho, e espera-se, portanto, que no dia 5 de julho, obviamente que depende depois das condições atmosféricas, mas em princípio no dia 5 de julho seja feita uma travessia de São Jorge, saindo-se do topo para a Ilha Terceira e, em concreto, para as 5 Ribeiras, de 40 quilómetros. São 40 quilómetros de solidariedade em natação entre as ilhas São Jorge e Terceira. A Braçada Amiga é Braçada Amiga, uma travessia que um grupo de corajosos ligados ao Nadar Açores irá realizar em julho. Vamos saber mais. Bom dia a todos, obrigado por estarem cá presentes para a apresentação deste evento. O grupo Nadar Açores que vai fazer uma travessia histórica. Um grupo de corajosos que pretensam nadar a Sores irá realizar uma travessia a nato em pleno Oceano Atlântico, intitulada por Braçada Amiga. Este evento pretende unir duas ilhas distintas, Ilha Terceira e São Jorge, contando assim com a colaboração dos municípios de Angra do Heroísmo e da Calheita de São Jorge. Este evento chama-se Braçada Amiga e é Braçada Amiga porque o evento foi construído também com o intuito de constituir uma ação de solidariedade, neste caso para o CEASE, que é uma valência do Centro Social de Santo Agostinho. e espera-se, portanto, que no dia 5 de julho, obviamente que depende depois das condições atmosféricas, mas em princípio no dia 5 de julho seja feita uma travessia de São Jorge, saindo do topo para a Ilha Terceira e em concreto para as 5 ribeiras, de 40 quilómetros. Os corajosos são 4 atletas, portanto o Jacinto Costa, o Nuno Braga, o Rodrigo Rodrigues e o Miguel Arrobas. Falta-me e resta-me dizer que obviamente é com muito gosto que a Câmara Municipal se junta a este evento. O projeto Braçada Amiga tem um grande cariz solidário e mais do que unir estas duas ilhas, visa-se, sobretudo, abraçar duas instituições de solidariedade social, o CEASE e a Santa Casa da Misericórdia da Calhita. O CEASE é, como o Sr. Vereador teve a oportunidade de dizer, uma valência que acolhe crianças desde o seu nascimento até aos 12 anos de idade. Acolhe crianças porque em determinado momento as suas famílias deixaram de estar disponíveis para atender às necessidades totais e integrais da criança e ao seu superior interesse. E durante este período de tempo residem connosco. Nós em conjunto, nós em equipa técnica, em conjunto com outras equipas, trabalhamos os projetos de vida dessas crianças, no sentido a que elas possam realmente depois ter um futuro que atenda realmente a todas as suas necessidades. Esta iniciativa foi pensada em 2014. Os nadadores consideram ser um grande desafio e dizem estar muito felizes e gratos por poderem participar nesta experiência única. Além disso, aproveitaram e juntaram duas das coisas que são do seu interesse, ajudar e nadar. Se somos cidadãos, temos que participar em alguma coisa, temos que fazer cidadania. E essa é uma das causas, ajudar quem precisa. Não podemos ajudar sempre, mas dentro daquilo que é possível, é uma pequenina ajuda que já é muito boa. Se conseguirmos, temos um objetivo, se conseguirmos mais do que aquilo que temos em mente, é muito gratificante ajudar quem precisa. Este desafio é considerado extremamente complicado e implica um grande treino e esforço em equipa. Porém, enche o povo de orgulho e certamente ficará para sempre na história. Foi um gosto partilhar consigo mais uma edição do nosso Magazine Diário. Marcamos encontro para amanhã em azorstv.com. Até lá, fique bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho двиг ajudar. Legendas por Quintena Coelho Obrigado.